Olá, associados e associadas da Seriluz. Após construir a maior usina do cooperativismo brasileiro, a PCH José Barassual, a Seriluz seguiu aproveitando o potencial hidrelétrico do rio Ijuí. E em agosto de 2012, colocou em operação a PCH RS-155. Esta localizada na comunidade de Santana, em Ijuí, ao lado da rodovia com o mesmo nome. Este empreendimento representou uma nova experiência para a cooperativa, gerando energia pelo chamado processo a fio d'água, ou seja, com baixo represamento. Com capacidade de geração de 5,9 megawatts, sendo 5,7 em sua casa de máquinas principal, composta por duas turbinas, 0,27 mega na mini central instalada no corpo da barragem, que aproveita a vazão sanitária, essa usina é considerada bastante eficiente, tendo em vista que sua área de alágue é de apenas 1,8 hectares fora do leito do rio, proporcionando, assim, uma significativa geração com baixo impacto ambiental. Além da vazão do rio Ijuí, outro diferencial para a produção de energia é o aproveitamento das características do relevo, que permitiu uma queda de referência de 8,14 metros. Para isso, foi necessário construir um túnel adutor em rocha de 589 metros de extensão, abaixo da rodovia, para ligar a barragem até a casa de máquinas. Este investimento que vemos ao fundo, portanto, é mais uma importante infraestrutura para a geração que garante energia de qualidade para você, associado da Seriluz. Legenda Adriana Zanotto